O Mirandinho, o jogo de ontem, que vitória, vitória no último minuto, Cadu, Rômulo, enfim, com os desfalques, você perde o Zarate logo cedo e mesmo assim competiu e venceu. É isso, CJ, competiu, acho que é a palavra do jogo e uma vitória sensacional, porque se a gente formos analisar o jogo, esquecer que tinha muitos desfalques e toda a situação, não foi um grande jogo do Galo ontem, não foi um grande jogo, um grande jogo técnico. O Galo até saiu muito da sua característica, prezou mais por defender, que não é característica, por um lado você tem pontos positivos, que não vem sofrendo tanto, mas por outro é um time que não cria tanto, não tem aquela imposição que teve. Agora, levando em consideração tudo que tem que ser levado, pelo tanto de desfalque que teve, o Atlético competiu muito bem, essa é a palavra. Um jogo muito difícil, sabíamos do Inter, como que o Inter jogaria, um time de muita pressão, um time que gosta de ter a bola, no padrão dos times do CUD, um primeiro tempo que o Atlético até teve algum volume, mas muito de chute fora da área, falta, escanteio, não conseguia entrar na área do adversário e o Inter já teve mais chances claras, principalmente aquela com o Bruno Henrique, um passe do Wesley, não, do Wesley foi para o... Ah, foi para o Alan Patrick. Foi para o Alan Patrick que tocou para o Bruno Henrique, que agachou o Bruno Henrique. Exatamente, duas chances muito claras do Inter, então assim, as melhores chances foram do Inter, um primeiro tempo muito complicado, a escalação próxima do que a gente imaginava, o que teve diferente? Em vez do Pedrinho, voltou o Cadu, em vez do Rômulo, teve o Igor Rabelo. E o que ele fez de diferente nesse jogo? Ele defendeu mesmo num 4-4-2, o escapa foi um lateral esquerdo, por vezes ele vinha por dentro para marcar um meia do Inter, porque não tinha ninguém aberto na direita, mas o Cadu acompanhava o lateral, ele jogou com o Cadu aberto pela esquerda, então ele mudou a característica do time para tentar se defender melhor. E no segundo tempo, a partir dos 25, 30, que o Atlético começou a jogar, quando o Paulinho teve uma chance, o Hulk começou a sair um pouquinho de dentro da área, ele estava muito preso, ele começou a sair um pouquinho, tentar jogar mais, e eu acho que pode ser até uma alternativa para o Galo, já adiantando. Jogos difíceis, você tem que tentar tirar o Hulk um pouquinho lá de dentro. O Palácio, por exemplo, não vinha fazendo um bom jogo, que era o jogador que tinha mais possibilidade de fazer uma jogada individual. Às vezes trazer o Hulk para jogar um pouquinho mais pela direita, como foi o gol no finalzinho, que é o cara que tem esse duelo, esse um para um muito forte. E no final isso deu certo, eu acho que pode fazer isso mais vezes em outros momentos do jogo. Resumindo, um grande jogo, a base se fez presente, Romulo jogou 15 minutos, 20 minutos, para mim, os 20 minutos, ele foi o melhor zagueiro do jogo, acho que ele jogou muito bem no tempo que ele jogou, acredito que hoje... Foi bem zagueiro, né? Ele jogou meio lateral esquerdo, né? Ele jogou lateral esquerdo, exatamente. Entrou lateral esquerdo, mas muito firme, lançamento, fez gol. Ele é bom de bola. Hoje vejo o Romulo na frente da maioria dos zagueiros, para mim hoje ele é titular do time. Então, bons sinais que a base deu, o Cadu fez gol, disputou muito, muito dedicado. Então, bons sinais. Isso, você bateu muito nessa tecla. Acho que o torcedor tem que ficar feliz também, porque... É porque na hora de criticar, critica. Na hora de comemorar, comemora. Já me deu assim. Mas também tinha razão em criticar, né, CJ? Porque a base não estava dando tantas respostas. Então, é um jogo legal para poder resgatar um pouco disso. É aí que está. Olha só, vou falar sério uma parada aqui. É claro que tem que ter cobrança. Eu não estou falando que não tem que ter. É claro que tem que ter crítica. Porque com o investimento que o Atlético tem, que é alto para a base... Acho que é 30 milhões. Revela-se pouco. Beleza, eu concordo. A cobrança tem que existir. A crítica tem que existir. Mas vamos lá. É que para você revelar um jogador, não é só base. E o que eu sou contra, o que eu sou contra, é entrar nessa efervescência coletiva de que se existem só o 8 e 80. É uma bosta, uma porcaria, ou é uma maravilha? Não. Entre 8 e 80, aí existem ainda 72 números que dá para a gente andar e falar assim, é, poderia revelar mais, ou poderia trabalhar mais. Não é... É colocar tudo dentro do balaio que eu acho errado. Quando fala assim, essa base não presta. Tudo que está lá não vira. Tudo que está lá é... Aí, para mim, é o que está errado. É o discurso do 100% da certeza absoluta. E que não é. Porque para você, a base forma, quem revela é o profissional. E o Atlético teve em São Paulo, por exemplo, um treinador que não queria usar a base. Passaram pela... Vários treinadores passaram pelo Atlético e não quiseram ou não tinham essa característica de usar jogadores da base. Está errado? Bom, é dele. Pertence a ele. Ele chega e fala, o São Paulo fez uma lista de 60 nomes e o Atlético trouxe muitos atletas e preferiu usar os profissionais. Eu sou contra, Cris, até para passar a palavra para você, desse discurso de apontar o dedo e falar que nada é presto. A base forma. Quem revela é o profissional. Algumas oportunidades são dadas a atletas também, que não correspondem. Aí tem que ter um equilíbrio. É só isso que eu peço aqui.